A comunidade católica de Confresa está organizando para a próxima semana a realização da missa em louvor a São Cristóvão. A iniciativa, segundo o padre Nildo, visa fazer a conscientização dos condutores da cidade para terem mais atenção ao transitar pelo município. A expectativa é grande porque nós temos um legado a nível de Brasil e acontece no mês de julho principalmente, uma conscientização a nível de trânsito. E essa missa em louvor a São Cristóvão, ele que é padroeiro dos motoristas, dos viajantes, dos automóveis como um todo, é justamente para pedir a intercessão dele junto a Deus para que nas nossas estradas e principalmente na nossa cidade de Confresa tomemos a consciência de que os carros e todos os veículos foram feitos para o nosso bem e não para a morte, para a destruição, para gerar uma tristeza maior no seio de uma família. Então a missa em louvor a São Cristóvão e a expectativa é grande para que os confresenses possam aderir a essa passeata, a essa missa em louvor a São Cristóvão pedindo o dom da paciência para não pisar tanto no freio, para não gerar um desgaste ou uma perca no seio de uma família. O evento será realizado no domingo, dia 27, e contará com a benção para os veículos, carreata pelas ruas da cidade, missa e café colonial. A missa acontece dia 27, o último domingo do mês de julho. Nós iremos nos concentrar às 7h30 da manhã na porta da paróquia São Sebastião, até mesmo pelo acesso ali, que é bem mais fácil de chegar e sair. Ali acontecerá uma benção para os motoristas, para os veículos também. Iremos percorrer as ruas da nossa cidade até a comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde acontecerá a missa em louvor a São Cristóvão. E também nesta missa haverá, pela primeira vez em Confresa também, um café colonial em grande escala, para todos que forem à missa e também aqueles que quiserem confraternizar conosco. Já está sendo vendido na cidade o ingresso num valor praticamente simbólico, somente R$ 7,00 e a pessoa vai comer à vontade. Ainda de acordo com ele, toda a população está convidada a participar. Então você, meu irmão, minha irmã, que é motorista, ciclista, possa vir conosco nessa primeira missa e nessa primeira carreata em louvor a São Cristóvão. Talvez você pode estar se perguntando, padre, mas eu não sou cristão católico. Não há problema. Somos cristãos, somos irmãos em Cristo Jesus. E se é Cristo que nos une e que nos reúne numa mesma fé, também somos convidados a unir forças em um bem maior. Nós queremos, com esse ato público, pedir a Deus a consciência necessária para termos um trânsito melhor, uma cidade melhor no que se refere ao trânsito. Basta acompanhar os noticiários. Quantas tragédias temos acompanhado devido à imprudência de motorista, motoqueiros, bicicleteiros e até mesmo pedestres. Então você está convidado, juntamente com seus familiares, amigos, vizinhos, a se unir conosco, neste dia 27, a partir das 7h30 da manhã, para essa grande carreata em favor da vida. Então nós contamos com a presença de cada um que nos ouve neste momento. Obrigado.